Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho aqui com o novo Natura Chrono, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre ele. Ele é a máxima eficácia em anti-sinais. O seu melhor momento é agora e o melhor resultado também. Com a nova fórmula exclusiva, tecnologia que une a biodiversidade brasileira. Ciência mais natureza juntos. Os ingredientes mais recomendados pelos dermatologistas. Testado dermatologicamente, aprovado. Você tem que refazer o pacto com a sua beleza, gente. Então vamos lá conhecer um pouquinho. Eu vou te mostrar três produtinhos que eu tenho aqui em mãos, que eu adquiri. Que eu uso. Tônico detox hidratante. Eu ia mostrar também o esfoliante. Você cuidar da sua pele, basicamente é limpar, tonificar e hidratar. Como eu estou sem ele aqui, eu vou colocar a fotinha e vou descrever ele para vocês. Partículas de bambu. Ele faz uma esfoliação levemente na sua pele, sem agredir. E depois de esfoliar minha pele, eu vou lavar e limpar. Tonificar detox hidratante. Ele vem assim. Pele normal a seco. Na verdade, era para mim, comprado. É uma oleosa amista, só que eu confundi. Mas tudo bem, eu vou usar ele assim. Esse é o tônico detox hidratante. E depois que você limpa a sua pele, você vem com ele e tonifica. Ele prepara a sua pele para o tratamento cosmético. Que no caso, depois dele vem o creme. Vai tonificar o seu rosto. Os novos produtos ali, o poder da natureza e da tecnologia. Resultados imediatos e prolongados. Eu usava o antigo, esse novo. Eu comprei agora para fazer essa resenha para vocês. E porque eu ia utilizar também. Então eu compro e já mostro para vocês. Extrato de jatobá e aminoácidos. Esse é o dia. Extrato de jambu. Está tudo escrito em espanhol. Por que eu usar o creme durante o dia? E durante a noite? O do dia tem proteção FPS 30, FP-UVA 10. Com ação antioxidante. Tratação prolongada. Esse é o do dia. A caixinha. Tem todas as instruções aqui. Benefícios. Tudo direitinho. Explicando. Se você não entendeu muito bem, é que explica. Para você se informar melhor. Acreditamos que a beleza não está no retrovisor da juventude. Nem na projeção do futuro. A beleza acontece agora. Porque a vida acontece agora. Ela não nasce pronta. Ela se transforma a cada dia. A versão que eu vou utilizar é 30+. O 30+, é para linhas de expressão e sinais de cansaço. O 45+, que é o outro creme a partir dos 45 anos. Previne rugas, flacidez e pele opaca. O 60+, perda de volume facial e vício. O 70+, previne rugas, pele fina, seca e frágil. Essas são as versões do novo Natura Cronos. Ele vem assim. Essa é a consistência do creme. Essa é a espátula que você vai retirar o seu creme para ele não tragar. E esse foi o do dia. Esse aqui é o da noite. A diferença é que ele é da noite. Por que eu utilizo o creme da noite? Por quê? Ele trata e regenera a sua pele enquanto você dorme. E o detox celular também, na sua composição. E nutre a pele. Faz uma hidratação profunda. Porque a sua pele está descansando e ele está trabalhando. Essa é a melhor explicação. As principais novidades são. Maior rendimento. Textura leve. Livre de óleo. A exclusiva tecnologia Cronos. Ativos mais eficazes da biodiversidade brasileira. Ingredientes dermatológicos mais potentes. Em 7 dias ele estimula a renovação do celular. Em 15 dias ele restaura a barreira de hidratação natural da pele. É o que diz a embalagem. É o que diz em todo o conteúdo. Em 30 dias ele suaviza as linhas de expressão e a textura da pele. Vamos ver. Eu vou usar. E eu vou usar e vocês vão ver o resultado. Porque eu vou estar sempre fazendo um vídeo aqui. E vocês vão estar de olho no meu rosto. Ele trata os sinais da pele, gente. 30 a mais. 45 a mais. 60 a mais. 70 a mais. E todos os tipos de pele. E tem uma infinidade de novos produtos que eu não mostrei todos aqui. Eu só mostrei os produtos adquiridos por mim. Esse mês da Natura. E eu gosto de estar sempre fazendo essas resenhas para vocês conhecerem um pouquinho mais dos produtos. Eu só não vou estar utilizando ele aqui hoje. Mas eu posso até fazer um vídeo de tutorial mostrando o passo a passo. Se vocês quiserem, pode deixar o recado aqui embaixo. Nos comentários que eu vou responder. E vou fazer um vídeo se vocês quiserem. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu joinha, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal aqui ainda, inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho. E para quem é inscrito, para quem é novo aqui no canal, muito bem-vindo. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau.